Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações, inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Um dos nossos carismas é a intercessão. Então liga 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o Terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar sagrado, do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos vivimentos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, entende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, entende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cumpridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, entende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Prende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta terça-feira, nós queremos contemplar a traição de Judas e a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente e à frente dele vinha um dos doze que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do Príncipe dos Sacerdotes. Queridos filhos e filhas, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, convido que rezemos pelos encarcerados, pelos encarcerados e seus familiares, pelos injustiçados. Filhos queridos, lembrando sempre o que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. No terço das Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes, com os doentes terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus, eles gritaram, crucificam. Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucificam. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das Santa Chagas, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por Tua Santa Chagas, que uma gota do Seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Amém. 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 e chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santa Chagas, somos chamados a rezar o quarto mistério do Terço das Santa Chagas, contemplando, Jesus entrega-se ao Pai e morre na cruz. Era quase a hora sexta, em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio, Jesus deu então um forte grito e disse, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito e, dizendo isso, expirou-o. Queridos filhos e filhas, nesta terça-feira, coloquemos na presença do Senhor das Santa Chagas, todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas. Liberte o Senhor, que nada atente contra a vida. Rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. o Jesus perdão e misericórdia Jesus perdão e misericórdia Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas contemplemos no quinto mistério do terço das Santas Chagas colocando as nossas intenções pessoais algo que teu coração mais está necessitado contemplando Jesus que é transpassado pela lança de onde sai água e sangue vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele foram crucificados chegando porém a Jesus como o vissem já morto não lhe quebraram as pernas mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança imediatamente saiu água e sangue nesse quinto mistério desta terça-feira quando rezamos pelos doentes e com os doentes vamos rezar na intenção de todas todas as crianças todas filhos netos sobrinhos todas as crianças aquelas que convivem conosco os colegas de nossos parentes que estão nas escolas mas não esqueçamos Senhor das Santas Chagas protegei-nos e curai-nos do câncer pelas crianças Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas e juntos você que está em casa rezando, acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais rezemos juntos Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, nós concluímos agora o terço das Santas Chagas, que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes, como fazemos toda terça-feira. Lembro que se você receber uma graça de Nosso Senhor nas Suas Santas Chagas, testemunhe 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Você, no dígito 2, pode deixar o seu testemunho. Neste mesmo número você se torna associado. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e fala com os nossos atendentes. Também nós temos disponível no site um lugar onde você pode contar os testemunhos das Santas Chagas de Jesus. Graça recebida tem que ser graça testemunhada. Fiquemos nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o Senhor, presença real em Eucaristia, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, rezando o terço das Santas Chagas com você. Música 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 Filhos amados, povo querido de Deus Vamos para a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas No seu oitavo dia, joelho dobrado, coração contrito E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz para que por vossas Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossas Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Queridos filhos Filhas A ação de Deus Permanece no seio da igreja E milagres e prodígios Dos dias de hoje São provas desta presença de Deus De vida transformadas De vidas tocadas Pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Veja, escute esse testemunho Em dia 3 de março de 2022 Faltava apenas uma semana para mim fazer uma endoscopia do estômago Porque já havia com os probleminhas de estômago Eu passei por vários médicos e eles diziam que era gastrite, etc Aí faltando uma semana para fazer uma endoscopia pelo convênio Eu tive que pagar uma endoscopia com urgência E após essa endoscopia O médico chamou meu esposo particular e disse Corre com a tua esposa para o hospital Porque ela está com um problema dela muito grave Ela está com esofagite crônica Que é do estômago Já falta 3 centímetros para chegar na cara dentária Aí, entre outras palavras, que era um câncer Aí meu esposo se desesperou Fomos para o hospital E lá ainda tivemos alguns problemas de internamento Mas com a graça de Deus consegui me internar Ainda fiquei 3 dias com medicações leves Até que um gastro chegou e disse que tinha que entrar com uma medicação mais forte Aí, conversando com meu esposo no hospital Acharam que realmente eu poderia estar com câncer no esôfago Mas eu tive uma paz muito grande Rezando dia e noite no hospital Recebendo algumas orações pelo telefone E eu senti uma paz muito grande Como se fosse a presença de um homem naquele quarto E aí eu disse Se for o Senhor Jesus da Santa Chagas Que passou por aqui e levou a minha esofagite embora Antes de completar o ano Eu vou levar o meu testemunho em Curitiba em mãos E aqui eu estou Curada com a graça de uma gota de Jesus da Santa Chagas Convido você agora a prestar atenção Neste material sobre a obra evangelizar é preciso O que é a obra evangelizar é preciso? Saiba um pouco mais através deste material Você sabia que contribuindo com a Associação Evangelizar Você também apoia nossas causas sociais Além de coletar donativos para pessoas que vivem em situação de risco A obra também presta assistência a comunidades e instituições carentes Cresces, asilos, hospitais e orfanatos São amparados pela Associação Nossa missão é proporcionar a melhoria da qualidade de vida De crianças, jovens, adultos e idosos A obra evangelizar é fonte de espiritualidade graças à sua ajuda Você tem o poder de mudança Seu gesto faz muita diferença Torne-se um associado Quem ajuda a obra evangelizar transforma vidas Ei povo de Deus Conto com a sua ajuda na obra evangelizar é preciso Você percebe que muito temos feito para propagar Evangelizar 24 horas por dia TV, rádio, um padres, bispos, sacerdotes, leigos, leigas Isto é, tornar uma igreja viva na sua casa Por isso, ajude que também esteja na sua casa e na casa do seu vizinho Como? Ajudando-nos a manter esta obra 041-3221-6060 Você pode ligar, falar com nossos atendentes Deixar suas intenções de oração que serão levadas nas santas missas Você pode através do aplicativo da obra evangelizar Ou através do WhatsApp O importante é que você que já é associado Não recue Seja fiel, generoso Acredite, Deus costuma ser muito generoso com quem o ajuda E vamos à bênção da casa Que a vossa divina bênção os acompanhe Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos E que seu poder haja por eles em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus, nas suas santas chagas Nos abençoe e vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém